Aê! Segunda-feira! Chega mais Globo Esporte, começando com a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no fim de semana, mas tem sequência hoje com São Paulo e Havaí, daqui a pouco as informações do tricolor que entra em campo. Mas vamos mostrar então como foi o desempenho dos times paulistas desse fim de semana, começando pelo Corinthians, que conseguiu uma ótima vitória fora de casa. Olha a alegria do Miguel, parecia menino em loja de brinquedo. Fez festa para o ônibus do Corinthians? Pulou e cantou na arquibancada. O GE mostrou essa figuraça comprando ingresso para o jogo. O agrante do repórter cinematográfico Júlio César Almeida, da TV Bahia. Ele é manobrista, não está numa fase muito boa. Me separei tem pouco tempo e o dinheiro quase que não dava, porque quando a gente se separa é uma agonia, separação, lugar a casa. Mas ontem era dia de ser feliz. Estava com os filhos, Matheus, 4 anos, Rafael, 9 e Carol, 13 anos, a mais velha. Aliás, estava fazendo aniversário. Então foi o maior presente que eu pude dar a ela, né? E hoje está sendo realizado, estou aqui com o restante da família. Eu estou muito feliz porque meu pai me presenteou com esse ingresso para o jogo do Corinthians, né? Vai, Corinthians! O problema é que não foi aquela festa assim de bola. Pouquíssimos lances do Corinthians no primeiro tempo. Jogo duro. Duro de ver. Está um jogo muito igual, jogo equilibrado. A nossa equipe está conseguindo neutralizar bem a equipe do Vitória. E explorar essa velocidade que a gente tem para a gente conseguir fazer o gol. O Cássio também não teve muito o que fazer e foi pintando aquela cara de 0 a 0. O tempo passava e nada. A Chessi Dubai com uma todo peito e um pé para o gol e ela passa perto com perigo. É, mas que aniversário seria esse? Mais um empate do Corinthians? Xoxinho, né? Não foi não. A Carol ganhou um presente. Dele. Jô. Mais uma vez. Girou, tentou e perdeu o lance, o Jemerson. Perdeu no lugar perigoso porque a defesa estava saindo. O Corinthians tenta puxar contra-ataque. Bola do Marquinhos, Gabriel para o Jadson. A devolução para o Marquinhos, Gabriel. O Jô abriu. Bola a chance do Corinthians. Jô bateu para o gol. O gol do Jô. Do Jô. 1 a 0, Corinthians. Ótimo resultado fora de casa. Gol, Jô. Gol do Corinthians. A roubada de bola lá no campo de defesa. O bom lance do Marquinhos, Gabriel com o Jadson. Que passe do Jadson, hein? À frente. Pensando o jogo ofensivamente. O jogo é serve do Marquinhos, Gabriel. Também um bolão. Na saída do goleiro, bate firme para o fundo do gol. É muito importante, cara. São três pontos. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro tão longo, você não pode vacilar também fora de casa, né? E a gente já veio aqui na segunda partida do Campeonato Brasileiro. Conseguimos os três pontos. Então, foi três pontos muito válidos. Animou a festa da Carol. Agora sim, estava com cara de aniversário. Ah, Carol. Tem parabéns do Jô para você. Carol, esse gol vai para você e para todos os corintianos que têm nos apoiado e têm nos torcedo pela gente. Grande abraço. Feliz aniversário. Ela merece. É minha filha. Vai por isso. Olha lá. Bonitinho, se emocionou. Caio Ribeiro, nós podemos dizer que hoje o Jô é um dos principais atacantes de atividade no futebol brasileiro, porque o cara faz gol em tudo quanto é jogo importante. É, e é decisivo, né? Além de ser super participativo, faz gols em jogos grandes. Clássico do Paulista, agora o primeiro jogo fora de casa. O Jô vive um momento, sem dúvida, de muito destaque. Eu queria que você falasse desse Corinthians nesse início de campeonato, Ribeiro Caio, depois de ter conquistado o Paulista. Promete para esse campeonato. O torcedor pode ficar esperançoso? Pode. Eu acho que se você pensar em título, tem equipes à frente do Corinthians. Agora, a realidade do Corinthians, para mim, é brigar por libertadores. E brigando por libertadores, por que não encostar no pessoal da frente? O Corinthians é muito organizado. O Corinthians não é um time que vai encantar, não é aquele que vai ter o controle do jogo. É um time que vai jogar em cima da organização, da consistência defensiva, e vai criar poucas oportunidades. Mas tem tido um aproveitamento muito grande quando a chance aparece. Mérito do Fábio Carilli também, né? Que foi muito questionado no começo. E assim, ah, o time do Corinthians não joga bonito. O gol, a construção da jogada foi um golaço. Foi um golaço. A bola do Jadson, depois o toque do Marquinhos Gabriel, a definição do Jô, tem de onde tirar. É um time que ainda vai crescer. Legal.